Olá, espero que se encontrem bem. Meu nome é Pedro Silva, sou coautor do novo projeto da portuguesa Letras em Dia para Português de décimo ano. Hoje venho falar-vos sobre mais uma pecinha sintática, desta vez a última, em termos novidade para décimo ano, são as orações substantivas, subordinadas relativas. Ora bem, estas orações são orações introduzidas por elementos relativos sem antecedente. Este é um aspecto fundamental, sem antecedente. E são estes elementos relativos quem, o que, onde e quanto. Portanto, estamos a falar por nomes, estamos a falar do verbo relativo onde e do quantificador relativo quanto, este último variável. Portanto, esta informação essencial, em termos de introdução para as orações subordinadas substantivas relativas, há que referenciar também que desempenham ou integram determinadas funções sintáticas. Portanto, sujeito, complemento, modificador de um verbo ou predicativo de sujeito. Vamos ver os primeiros exemplos iniciais. Quem semeia-ventos colhe tempestados. Visto bem quem entrou. Todos sabemos o que fazer neste momento. Deixei o livro onde o encontrei. Portanto, orações, todas elas introduzidas por elementos relativos, sem antecedente. Vamos ver alguns exemplos de funções sintáticas e distinguir aqui claramente o pormenor que faz muita diferença em termos de rigor da observação sintática. Integra ou desempenha função sintática? Vejamos. Como função sintática de sujeito. Quem tem boca vai a rome. Portanto, oração subordinada substantiva relativa com função sintática de sujeito. Apoiaremos quem precisar. Com função sintática de complemento direto. É clarinho. Complemento indireto. Daremos apoio a quem precisar. Ora, a oração subordinada substantiva relativa é apenas quem precisar e encontra-se integrada na função sintática de complemento indireto que se inicia com a proposição A. Portanto, em rigor, a oração subordinada substantiva relativa não desempenha a função sintática de complemento indireto. Está integrada, isso sim, no complemento indireto que se inicia com a proposição. Ora, isto acontece com o complemento indireto, acontece com o oblíquo e acontece com o agente da passiva. Todos eles introduzidos por proposição. Vejamos o exemplo do complemento oblíquo. Todos precisam de quem os apoio. A oração, quem os apoio. O complemento oblíquo, de quem os apoio. No caso seguinte, como complemento agente da passiva, a campanha é apoiada por quem quiser apoiá-la. A oração, quem quiser apoiá-la e a função sintática, por quem quiser apoiá-la. Ora, é um pormenor que faz toda a diferença na abordagem rigorosa às funções sintáticas das orações subordinadas substantiva relativa, se as desempenham ou se as integram. Depois, enquanto predicativo de sujeito, o homem é quem tem todo o poder de novas coisas e, portanto, o modificador, cumpriremos o nosso papel onde formos necessários. Vamos ver alguns exercícios que poderão ajudar-nos, particularmente ajudar os alunos, na construção de conhecimento à volta deste tipo de orações. Primeiro caso, divisão e classificação de orações. Começamos pela parte mais simples, portanto, a divisão de orações. No primeiro caso, quem suja tem de limpar, deixo tudo onde calha. Solicitamos depois a identificação de classe, subclasse das palavras que introduzem a oração as orações subordinadas. Alguns identificarão, em primeiro lugar, o pronome relativo, quem, e o adverbo relativo, onde. Por último, a classificação das orações subordinadas, para chegarem à conclusão, que se trata de orações subordinadas substantivas relativas. Evoluindo, na análise, damos aos alunos um conjunto de frases e solicitamos que identifiquem aquelas que contêm orações subordinadas substantivas relativas. No caso, vamos ver, a linha por linha, para verificarmos a importância da análise com os alunos. O homem, a quem, entreguei as chaves, desapareceu. Ora, o pronome relativo, quem tem um antecedente? O homem. Portanto, não há oração subordinada substantiva relativa. A casa onde moras. Mais uma vez, o adverbio relativo não inicia uma oração subordinada substantiva relativa, porque tem antecedente. No meu bairro, não há quem não faça a reciclagem. Vemos o pronome relativo sem antecedente, e aqui sim. Seria esta a frase que os alunos deveriam identificar. Para vermos o último caso. O novo registor de condomínio, de quem falaram, tem muitas referências. Ora, o pronome relativo, quem tem um antecedente. Portanto, está identificado o caso da linha que contém uma oração subordinada substantiva relativa. Outro tipo de exercício seria assinalar as frases que integram substantivas relativas. E aqui vamos verificar que temos muitos casos, exatamente para que a análise seja aprofundada. O que não nos perturba deve ser afastada. Muito bem. Temos uma primeira oração. O que não nos perturba deve ser afastada. E, portanto, é clarinho. Não há antecedente. Estamos perante uma oração subordinada substantiva relativa. Vamos já respondendo àquilo que seria a segunda fase de análise, que seria a identificação da função sintática que fazemos de imediato. Trata-se de um sujeito, neste caso. Prometi o meu auxílio a quem precisasse. Ora, temos a oração subordinada substantiva relativa, o pronome com o respectivo verbo, integrada, reparem, integrada, num complemento indirecto, a quem precisasse. No terceiro caso, a biblioteca de onde saíste é pouco silenciosa. E aqui temos o adverbo relativo com o antecedente. Portanto, não há oração subordinada substantiva relativa. O que não nos mata pode fortalecernos. E, mais uma vez, uma função sintática de sujeito na oração subordinada substantiva relativa. Estaciona o carro onde houver lugar. Portanto, o adverbo relativo sem antecedente. A oração subordinada substantiva relativa com a função sintática do modificador. Comi quantas framboesas havia naquele prato. Portanto, o quantificador relativo sem antecedente com a função de complemento direto na oração que introduz. É outro tipo de exercícios. Poderíamos apresentar mais casos desta natureza. O que se pode sintetizar neste momento. A importância da referência às palavras relativas que introduzem naturalmente este tipo de orações. Segundo aspecto. O facto de desempenharem funções sintáticas e de estarem integradas em funções sintáticas. Este aspecto é muito importante por rigor, conforme a referência é a pouco. E sobre as orações subordinativas relativas. Creio estar tudo dito de forma sintética. Espero ter sido útil. Hoje despeço-me com salvações substantivas e não relativas. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto